Bom dia para quem está em bom dia, boa tarde para quem está em boa tarde, boa noite para quem está em boa noite e paz para quem está em paz com Jesus Cristo. Nós estamos aqui fazendo um vídeo, por exemplo, eu tenho uma caixa de um Onix, que hoje está mais fácil de conseguir, um Onix, um Spin, um Cobalt, um Montana, e aí eu quero colocar num corcinha, nós já vimos no primeiro vídeo, que nós cortamos, cortamos esse canto aqui, cortamos bem aqui, nós rebaixamos aqui assim, rebaixamos esse aqui, e tem mais outro detalhe que eu não tinha mostrado, nesse aqui, nós temos que cortar ele bem retinho aqui, ó, assim ó, ó, como ele é original assim, né, então, ela tem essa canto, e nós já temos isso, que fica igual a aquele, aí nós já estamos aqui com a caixa pré-montada, né, nós tiremos aqui, tiremos e rebaixo, porque aí, ó, passa bem pertinho, ó, vamos ver se dá para ter foco aqui, passa bem pertinho, ó, o cabo de embriagem, olha lá, eu soldei lá, ó, tá vendo, soldei lá, e dá bem no nível, né, ó, a caixa dá bem no nível certinho, do garfo, soldei aqui, e que nem eu falei, aquela questão do, questão do aqui, dá o máximo mesmo, aqui é o máximo normal da caixa, tá, que era bater lá, então dá certinho aqui, aquela questão de ter o buraco, né, por exemplo, esse ônibus aqui, se ele tiver o buraco aqui, se for aberto, né, dá para colocar tranquilo, tá, então, essa aí, uma caixinha, por exemplo, bota uma caixinha 1.4, né, essas caixinhas 1.4 aqui, num corcinha 1.0, vai ficar bem bom, é uma relaçãozinha com a coroipião curta, né, vai ficar um corcinha bem econômico e bem bom, tá, mas fica mais uma dica aí do doutor, obrigado aí por todos aí os participantes do canal, aqui ainda vou chegar, eu só dei uma montada, pré-montada para mostrar para vocês, agora vamos, né, vamos dar uma química direitinho para ver como é que fica aí, para nós montar para o cliente ali, e sobre a saúde aí está tudo bem, graças a Deus, fiquem aí, deixem seu like, compartilhem o vídeo, porque logo, logo eu estarei fazendo mais demonstração aí, de vídeos explicativos em nome de Jesus, tá, fiquem na paz, Deus abençoe.